José Carlos Araújo Valeu exatamente Olha o gol do Fred, o gol do Fluminense Abrindo a contagem No cruzamento do Marcos Júnior O Marcelo Groi nem viu por onde entrou Mas não viu Olha o gol do Grêmio Marcado pelo Bobô Empate de 1 a 1 Como foi 0 a 0 O primeiro jogo, o Mente falava O resultado era bom para o Fluminense Valeu Vasco Com dignidade O time misto Empatou com o time do São Paulo Que é isso, que é aquilo O time do Seu Osório Agora o Fluminense enfrenta o Palmeiras Na semifinal da Copa do Brasil Primeiro destaque do cartão vermelho É dele, Gilson Ricardo Carotinho, cartão vermelho Para quem inventou o tal do jogo 11 da manhã Agora vamos acabar a última semana Com o jogo 11 da manhã Para que inventaram esse negócio? Será que não pensaram? Vamos fazer um jogo 11 da manhã? E o sol? 40 graus? Será que alguém vai passar? Vamos chamar alguém, um médico Mas a Copa do Mundo do Catar Foi assim também Primeiro acertaram no outro Mas peraí, lá vai acima de 50 graus Então vamos mudar, vamos mudar Vamos mudar Aí agora vamos mudar Porque o 11 da manhã Galera para a galera Que vai é bom Mas para quem está lá correndo Se matando É muito ruim Então Parabéns pela ideia O pessoal só tem gênio Volta para a garrafa Tira a rola e bota na garrafa de novo Qual é o destaque agora do canhotinho? Gerson Muito boa tarde, garotinho Boa tarde, amigos Destaque Primeiro Mais uma vez Pintou o campeão Agora Some com o Balde Some com o Balde Não, o Balde já não tem nada Está suspenso Já tirei o O Balde está contundido É, já tirei o nome do Fred Contei o nome do Ronaldinho Agora Ontem eu fiz o jogo do Vasco Junto com o Jotinha O Vasco jogou bem O Vasco, primeiro tempo, poderia até Ter feito mais um gol E aí ia complicar Muito mais Do que complicou Aí, segundo tempo Um a zero Empatou Botaram o Ganso Ganso aqui Inteligente Comandou tudo Subiu De produção O ataque Do São Paulo Desempataram o jogo Aí Esfriou Um pouco a galera Esse é o gol Do Riasco, né? O gol do Riasco Isso Mas valeu Pela luta Pelo brilho Essa rapaziada Vai dar o que falar Estão lá lutando Parabéns ao Jorginho Que arrumou esse time do Vasco Que trocou de treinador Pra caramba Olha aqui O Fluminense Empatou com o Grêmio Como eu disse Classificou para a semifinal Da Copa do Brasil A Ordem dos Jogos A Ordem dos Jogos Vai ter um sorteio Na CBF E você vê os lances agora O Fluminense Saiu na frente Aos 39 minutos Do primeiro tempo Marco Júnior Cruzou na cabeça De Fred Que subiu No meio De dois zagueiros E mandou No canto direito De Marcelo Grohe Na segunda etapa A pressão Do Grêmio Bobô Aproveitou a sobra Pegou de primeira E mandou um chutaço Sem chances Para Diego Cavalieri Final Grêmio 1 Fluminense 1 O empate Deu a classificação Para o time carioca Que vai enfrentar O Palmeiras Na semifinal No brasileiro O Flusão Joga contra o Santos No domingo Às 4 horas da tarde Na Vila Belmiro E não vai jogar o Fred Fred não vai poder jogar Porque está Suspenso Então não joga domingo Contra o Santos Na Vila Belmiro Às 4 horas da tarde Agora o Ronaldinho Está fazendo falta O Fluminense Está fazendo? Não Não está Agora o cúmulo É o Assis Irmão e procurador Do Ronaldinho Dizer que o Ronaldinho Não parou não Ele vai continuar Como jogador profissional Vai enganar aonde? Agora é na China Canhotinho Traz o balde de volta É Eu não tenho nada com isso São amigos da gente E tal O chinês tem que abrir o olho Pois é Mas eu acho Sabe Eu não acho isso legal E se ele A imagem que ele construiu Exatamente Se ele vai jogar Tudo bem Ele está jogando fora Tudo aquilo que ele fez Uma carreira Brilhantíssima Duas vezes o melhor do mundo Numa época Que não era essa Era uma época Que se jogava Tecnicamente falando Futebol Aí para ficar assim Três meses ali Um mês ali Quatro meses aqui Não tenho nada com isso Mas não acho Isso legal O Ronaldo de Bangu Pergunta para o Gilson Quem foi o melhor jogador Do Fluminense No empate com o Grêmio ontem Gilson para você Para mim foi o Scarpa Esse cara Também Que não joga contra o Santos também Porque está fora com o terceiro cartão Os dois estão dispensos Agora você vê Um jogador importante Cícero também não joga Cícero não joga O Jean é dúvida Que sentiu ontem O Léo Pelé está fora Porque faturou o pé O Léo Pelé não joga mais Lateral esquerda Vai ter que botar um outro lateral Agora para mim o Scarpa Esse garoto joga para caramba Aquele bigodinho A lavaldinha do bigode Do Vasco É o Scarpa Na era do bigodinho Agora olha aqui Com toda a pressão Da galera Do Grêmio Com a pressão Da torcida Da Gaúcha O Calderão Na arena do Grêmio A gente viu o Fluminense Até quando Botou um a zero Sabia administrar Só que assustou a gente Quando ele começou a recuar Recuou E o time do Grêmio Que não é essa bola toda Também não Foi mais na base Da raça Da fibra Quando entrou aquele Maxi Rodrigo Deu uma melhorada Não foi Gilson? O Grêmio Isso já era esperado Aquela pressão do Grêmio Tomando um a zero Por isso que eu falei Que o zero a zero Aqui no Rio Não foi um resultado ruim Muito Zero a zero Se tivesse perdido De um a zero Estava fora hoje Da Copa do Brasil Porque tomou o gol Tomou o gol aqui e lá Então esse resultado Aqui foi bom Zero a zero Chegou lá Fez um a zero O Grêmio se apavorou Desesperou E o Fluminense Poderia ter feito dois a zero Aí é que matava mesmo Mas de qualquer maneira Matou Foi sofrido como sempre Mas valeu né Zé Carlos O Palmeiras assusta Nessa semifinal O Gerson Vai como favorito Diante do Fluminense O Palmeiras? É eu acho que sim Porque o time do Palmeiras Eu continuo dizendo isso Tecnicamente Acho melhor do que o time do Fluminense Tem um bom treinador Mais bem organizado Mais arrumado Tá provando aí Por A mais B Agora E principalmente Se alguns jogadores Do Fluminense Os principais Os quatro Cinco principais Não puderem jogar Aí a coisa É complica Agora a galera No WhatsApp Tá perguntando também Pra você Canhota Teve participação O Vasco O Vasco empatou Com o São Paulo O público muito pequeno E foi eliminado Da Copa do Brasil Agora o foco É todo na recuperação No campeonato brasileiro E ele pode se livrar dessa Veja os gols Com o público pequeno No Maracanã O Vasco precisava vencer O São Paulo Com quatro gols De diferença Pra avançar Na Copa do Brasil A primeira chance Veio logo Aos nove minutos De jogo Anderson Salles Cobrou escanteio No canto direito E Rogério Sene Fez grande defesa Aos dezesseis Em contra-ataque Lucas deu um belo passe Para Riascos Que chutou de pé direito Sene defendeu Mas o próprio Riascos Aproveitou a sobra E abriu o placar Para o time da colina Logo no início Do segundo tempo Emanuel Biancucci Cobrou falta E a bola passou Muito perto Do travessão adversário O empate do São Paulo Veio com o Centurion Que se esticou E tocou de pé direito Para o gol vascaíno O placar terminou assim Vasco um São Paulo classificado Também um Agora o foco Do Cruz Maltino É todo na luta Contra o rebaixamento No campeonato brasileiro É e quando o São Paulo Chegou Todo mundo disse Ganhou de 3 a 0 lá Vai liquidar Vai massacrar o Vasco Aquela história De que jogar o segundo Em casa É muito melhor É uma vantagem Mas depende Do resultado Que você faz No primeiro jogo Não é Canhoto? Exatamente Mas ontem Mas ontem O São Paulo Administrou isso Se lá No primeiro jogo Tivesse perdido O Vasco De 2 2 a 1 Estava no jogo Aqui 3 São Paulo é um bom time Administrando e tal Não veio com o time Veio com o time Misto-quente E esquentou mais ainda Quando ele tirou O ganso Do banco E botou no campo Para organizar Ou reorganizar O time Do São Paulo Porque estava tomando Sufoco Do time Do Vasco E para quem está Preocupado Com a classificação Do Vasco Quer dizer Sair Desse rebaixamento Se livrar Continuar Na divisão Especial Do Campeonato Brasileiro O Vasco Tem que fazer 20 pontos Em 10 jogos Ou seja Uma média De 2 pontos Por jogo Aí ele se livra Sobre o Rafael Silva Que tem aquela suspensão De 4 jogos Que a gente comentou Ontem Ele O Vasco Ainda vai entrar Com recurso Agora o Emerson De Nilópolis É vascaíno Viu o jogo Ontem Mas tem uma dúvida Ele gravou um vídeo E mandou pra gente No WhatsApp Fala aí Emerson Fala Garotinho Fala Gerson Fala Gilson Fanzão de vocês A pergunta é o seguinte Você acha que o Jorginho Fez certo Em não colocar o time Em titular ontem Mesmo sabendo Claro Que a prioridade É o brasileiro Não adianta Passar pra próxima fase Não adianta Ser campeão Da Copa do Brasil E ser rebaixado Pela terceira vez Em 8 anos Pra série B Do Campeonato Brasileiro Gerson Fez bem o Jorginho? Eu acho que fez Eu acho que fez Porque de repente Ele entra com o time Titular Vamos admitir Que até ganha o jogo Mas Ele tem um jogo Importantíssimo Que é a permanência Dele Na primeira divisão E ninguém quer Passar Pra um outro Campeonato Ou pra uma Outra fase Do campeonato De um outro Campeonato Tá certo E ficar Na série B Do melhor E pior Campeonato Do mundo Que é o Brasileirão Quer dizer Então Eu acho que o Jorginho Fez certa coisa E o Vasco Vai jogar Às 11 da manhã Domingo Lá em Florianópolis Contra o Havaí Na ressacada No mesmo horário Que o Flamengo Vai encarar o Joinville No Maracanã Né Gilson? É um jogo Exatamente Aí você vê Se o Vasco Tivesse ontem jogado Pra caramba Corrida atrás Do resultado O Vasco Vai viajar Pra jogar Em Santa Catarina Viaja de avião Mas fica lá esperando Tem que deslocar Delegação Viajar Sempre tem negócio De atraso De voo Vai pra Santa Catarina Tem que ganhar Do Havaí Porque o Havaí É concorrente direto É isso mesmo Esquece Copa do Brasil O Vasco É time de série A E tem chance De sair E ficar na série A Então por que Vai queimar Com o negócio Ano que vem Disputa a Copa do Brasil E sobre a história Das 11 horas Embora muito bem sucedido De público Porque o horário De 11 horas Realmente é bom Pra família Vai levar a família Toda pro estádio Depois sai Almoça Ainda tem o domingo Todo livre Mas depois dos jogos De amanhã Aliás de domingo Às 11 horas Vamos ter no dia 18 Também jogos E a partir da 32ª rodada Como lembrou o Gilson Acaba isso Até porque também Vem aí o horário de verão Aí o calor é maior Cada vez maior Com uma diferença Quando joga à tarde À medida que o jogo Vai chegando no final A temperatura vai ficando Mais amena No caso do jogo E lá vem o sol E lá vem o sol com tudo Aí chega a conclusão Não A gente vai mudar A época da copa do mundo Depois que pegou Acertou lá as contas Pelo menos os homens Dizem que houve um acerto De conta lá Com a federação Está gerando Esse time vergonha Chega no G4 Pode chegar no G4 Pode chegar no G4 Pode Claro que pode Está na briga Ele já esteve Caiu Se arrastou lá embaixo Voltou de novo Ele tem time Agora Não sei se com o Guerreiro Ou sem o Guerreiro E o Guerreiro no treino Inclusive deu um susto Está mancando De novo É E tem gente torcendo Para ele ficar no banco Ou então afastado Para o Kaique Ter oportunidade de entrar O Kaique coitado Não custou o preço do Guerreiro Aí tem aquele compromisso Do clube De botar o sujeito Mais caro Para jogar Para mostrar Inclusive Que ele tem que Justificar a contratação Mas Gilson E o Kaique Saiu do time Matando gol Fazendo gol Para caramba Cheio de moral Com a galera A torcida quer gol Apesar de ter muita gente Que não gosta Que fala gol Vai abraçar Os caras dão cartão E tudo Não quer comemoração Mas o Kaique Estava fazendo gol E o Guerreiro Guerreiro De novo Meu querido Olha aqui Paulo Vitor Também está fora Entra o César E o Sheik Que não vai jogar Entra o Everton No lugar dele Vou pedir um rápido intervalo Daqui a pouquinho Tem mais Só falando do futebol Caiuca Não sai daí não Chegou a hora Do recado final Dos companheiros Aqui do SBT Esporte Rio Começando pelo Gilson Ricardo Garotinho Campeonato Brasileiro Já está na reta final Minha preocupação Qual é? Arbitragem Se fizer a lambança Vai pesar no clube E olha que no jogo de ontem Palmeiras 3 Internacional 2 Tem Chororô Até agora A última do Gerson Canhotinha E por falar em Chororô Ontem também teve No Maracanã Chororô Vasco reclamou São Paulo reclamou Os dois reclamaram Também da arbitragem Agora você quer o que? Só porque está na reta final Você acha que vai melhorar tudo? Leda e engana Amanhã Logo depois Da Isabela e Benito A gente volta Para falar Do futebol carioca Boa tarde Para você E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma